Os stories do Instagram estão completamente tomados pelas listas do Spotify, mostrando os artistas, as músicas mais tocadas não só de 2019, mas de toda a década. Então vamos ver como é que faz essa parada aí. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Todo fim de ano tem que rolar aquela retrospectiva básica, né? A gente já falou do Best Nine do Instagram, que tá nesse vídeo aqui, e agora a gente vai falar sobre a retrospectiva com os dados do Spotify. Essa é uma data especial em 2019, que o Spotify fez uma coletânea de várias coisas, não só de 2019, mas de toda a década, mostrando artistas, músicas mais tocadas, o tempo que você ouviu nos últimos anos. Então vamos dar uma olhada onde você encontra essas informações. Basicamente não tem segredo. Quando você abrir o aplicativo, aqui no topo vai mostrar essa opção para você entrar e ver todas essas informações num formato bem parecido de Stories. Agora, se você já viu uma vez e quer ver de novo, às vezes ele acaba tirando do aplicativo essa opção, então tem uma opção para você voltar para ver as suas informações. Como é que você vai fazer isso? Tem um site do Spotify que vai te redirecionar para essas informações. Você vai entrar na retrospectiva 2019, que é www.spotify.com.rapid, que eu vou colocar aqui embaixo também. Quando você clicar nessa opção, ele vai abrir o aplicativo e vai te mostrar essa opção para você abrir toda a sua retrospectiva. E aí, clicando nesse ícone aqui, ele vai mostrar todas aquelas informações que as pessoas estão compartilhando. os gêneros musicais que você mais ouviu, o tempo de audição da sua última década, os artistas que você mais reproduziu, podcasts e tudo isso mais. Na sua lista aqui, você pode clicar aqui embaixo em compartilhar esse Story, que você pode jogar direto nos seus Stories do Instagram ou no Twitter, onde você preferir. Então é isso aí, mais uma Febre da Semana agora, a retrospectiva do Spotify. Entra no link para você abrir e acessar suas informações, posta lá no Instagram, se quiser me marca também para dar uma olhada. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espere que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho